Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Tudo certo com vocês? Espero que todos vocês estejam extremamente bem aí na casa de vocês, certo? Na aula de hoje, nós vamos estudar um pouco sobre atração gravitacional, certo? Mas antes, eu gostaria de dar uma breve revisada dos conteúdos vistos daqui. Nós já estudamos o capítulo 1, 2, 3, 4, 5 e 6, certo? Seis capítulos aí, estudados, dados, qualquer dúvida, é importante que vocês entrem em contato, certo? Ó, no capítulo 1, nós vimos um pouco sobre estados físicos da matéria, certo? Nós vimos que tudo ao nosso redor é matéria e a matéria, em sua menor parte, é formada por átomos, certo? E a matéria, ela vai ser baseada por átomos, a junção de átomos forma moléculas, a junção de moléculas forma substância, substância sendo uma parte limitada da matéria. E nós vamos ter os estados físicos da matéria, que são três, sólido, líquido e gasoso, certo? E o que vai explicar essa diferença? São as diferentes formas de atração entre os corpos dos átomos, certo? Podendo favorecer para existir uma coesão ou não, né? Quando ocorre uma coesão, uma junção, existiu a atração e pode tentar se juntar, mas se afastar, em que é a repulsão, certo? E tem aí, entre aspas, um quarto estado da matéria, que é o plasma, né? Que eu falei também a vocês. Que ele não é encontrado de forma natural, só pode ser feito em laboratório. E a variação, porque existem todas as matérias diferentes, tipo uma caneta, uma mesa, uma cadeira, uma casa, um carro, porque a matéria se configurou de diversas formas diferentes. Nós temos duas explicações. A primeira é a organização dos átomos, como os átomos vão se ligar entre si. Citei até o exemplo do grafite e do diamante, certo? Que são feitos do mesmo material, mas eles vão se organizar de forma diferente. E a segunda explicação são os diversos tipos de átomos, mais de 100 tipos de átomos, e que possuem diversas possibilidades de ligação, certo? Depois nós vimos os três estados da matéria, sólido, líquido e gansoso, e suas características, certo? Nós vimos que o sólido são substâncias duras e incompreensíveis, não possuem espaços vazios, possuem um arranjo interno ordenado, um sistema geometricamente alinhado, possuem baixo grau de movimentação das moléculas, baixa velocidade de fluxo, baixa capacidade de difusão, apresentam forma definida, uma forma fixa, possuem volume próprio, certo? E nós vimos também as características do líquido, que é gerada a partir da fusão de um sólido, ou condensação de um gás, é quando existe uma maior proximidade das moléculas, certo? Vai possuir um volume inalterado, uma forma variável, de acordo com o recipiente, e depois nós vimos o estado gasoso, que possui grande grau de liberdade, moléculas dispersas, moléculas que apresentam grande movimentação, as moléculas não vão interagir entre si, podem sofrer compressão ou extensão, e possuem volume variável, certo? Depois nós vimos as mudanças de estado físico, que é relacionadas à passagem de calor e variação da temperatura, certo? E esses processos não vão alterar a composição da substância, e essas alterações são geralmente irreversíveis. Nós temos três estados físicos da matéria, sólido, líquido e gasoso, do sólido para o líquido fusão, do líquido para o gasoso solidificação, certo? Do líquido para o gasoso vaporização, e do gasoso para o líquido condensação, certo? Nós vimos também as características principais de cada um deles, certo? Primeiro vimos a solidificação, que vai ser a passagem do estado líquido para o sólido, em que cada matéria vai possuir um ponto específico de solidificação, uma temperatura específica de solidificação, e pode variar de acordo com a temperatura e pressão do ambiente, aquecimento, certo? Falamos sobre a fusão, que é a mudança do estado sólido para o líquido, e que é preciso que o calor forneça energia para o meio, certo? Na forma térmica. E esse aquecimento gera movimentação das moléculas, então se está passando do sólido para o líquido, as moléculas estão mais paradas, e vão começar a se movimentar mais, certo? E também nós vimos que é sempre necessário chegar no ponto de fusão, e cada matéria vai ter um ponto específico de fusão, certo? Depois nós vimos a vaporização, que é a passagem do estado líquido para o gasoso, e existem de três formas, é vaporização, ebulição e calefação, certo? Vimos a condensação, que é a mudança do estado gasoso para o líquido, e vimos também o orvalho, que é quando o líquido é produzido pelas plantas, na forma de gás, mas a temperatura está tão baixa que ele já passa do estado gasoso para o sólido, muitas vezes, certo? Ou o líquido, dependendo da temperatura. Vimos também a sublimação, a característica principal é da naftalina, depois nós estudamos um pouco sobre temperatura e mudança do estado físico, certo? E depois nós começamos a ver o capítulo 2, sobre matéria e energia, onde matéria pode ser qualquer coisa com existência física e real, sendo a matéria a substância na qual as coisas são feitas, né? Como ar, água, cachorro, gato, etc. Tudo é feito de matéria. O que não é matéria é energia, certo? Como som, luz, eletricidade, sensações térmicas, certo? Depois nós falamos sobre grandezas físicas, falamos um pouco sobre átomos e moléculas. Depois nós falamos como medir a matéria, né? Falamos um pouco sobre a relação de massa e peso, onde a massa vai medir a quantidade de matéria. Por exemplo, quando você sobe numa balança, você está vendo sua matéria, quantos de matéria tem no seu corpo. Já o peso vai ser a relação entre matéria e gravidade. E aí você teria que pegar o resultado da sua balança e multiplicar pela gravidade da Terra, que é 9,96, certo? Vimos o conceito de um corpo, que é a unidade de matéria limitada. Vimos o objeto, que é um corpo sendo utilizado como algum utensílio, certo? Depois nós vimos os sistemas, que é um sistema quando qualquer porção limitada da matéria pode ser classificada quando troca energia e matéria com meio ambiente, certo? E aí nós temos os sistemas abertos, fechados ou isolados, certo? Eles são abertos quando ocorre troca de matéria e energia com meio ambiente. São fechados quando troca somente energia com meio ambiente e isolados quando não troca nem matéria e nem energia, certo? Depois nós vimos as propriedades da matéria, que são três grandes grupos, né? As gerais, as funcionais e as específicas. As gerais são massa, impenetrabilidade, indestrutibilidade, volume e extensão, divisibilidade, compressibilidade, inércia, elasticidade e descontinuidade. As funcionais são se a matéria é ácida, básica, um sal ou um óxido. E as propriedades específicas são fusão, solidificação, ebulição, condensação, densidade, maleabilidade, condutividade, magnetismo. E solubilidade, certo? As características gerais não diferenciam a matéria da outra. Já as características específicas vão diferenciar os diferentes tipos da matéria, certo? Depois nós vimos um pouco sobre propriedades químicas, que são responsáveis pelas transformações que uma substância pode suportar. Vimos o que é a propriedade organoléptica, que é relativo às sensações, né? Cheiro, gosto, textura, brilho, odor, sabor, etc. Depois nós vimos os tipos de energia. Energia sendo a capacidade do corpo de realizar trabalho e relacionada a ação, trabalho e movimento, certo? Os tipos gerais de energia são energia cinética, que é a energia do movimento, energia térmica, presente no calor e na temperatura, sonora do som, luminosa da luz, e elétrica presente aí na eletricidade, certo? Depois nós vimos aí nas aulas ao vivo um pouco sobre unidades de medidas, certo? Nós falamos que unidades de medidas são necessárias para a delimitação de área, quantificar a grandeza, né? O quanto você tem. Vimos um pouco sobre a história das unidades de medidas, como elas surgiram, qual a importância delas, certo? Vimos a diferença entre grandeza e unidade, onde grandeza é tudo o que pode ser mensurado, e a unidade é o meio de expressar dimensões, por exemplo, grandeza, massa e temperatura, e as unidades são, por exemplo, graus Celsius, que vai mensurar a temperatura, quilogramas, que vai mensurar a massa, certo? Depois nós vimos um pouco sobre os sistemas internacionais de unidades, certo? E vimos que existem quatro grandezas físicas, que são metros, segundos, quilograma por massa e kelvin, certo? Metro para comprimento, segundo para tempo, quilograma por massa e kelvin para temperatura, certo? Depois nós vimos um pouco sobre o movimento, certo? Que eu falei para vocês que nós podemos estar sempre em movimento, aí mesmo parada, em relação a alguma coisa, até mesmo ao universo, né? Por exemplo, a lua, o sol, etc. Vimos os tipos de forças, né? Que existem os tipos de forças, a mecânica, que era da física, que estuda o movimento dos corpos, e pode ser dividido em três grandes áreas. Cinemática, que é o movimento propriamente dito, a dinâmica, que é a relação entre força e movimento, e a estática, que é o equilíbrio, certo? Nós vimos que a cinemática, que é a força e movimento, precisaria de um ponto de referência, e vai usar em referência onde nós estamos. Vimos o conceito de trajetória, móvel, espaço. Vimos que os movimentos podem ser retilíneos, curvilíneos ou mistos. Vimos a posição, que é onde esse móvel se encontra. Vimos o deslocamento, o marco zero, né? O que é o marco zero? Que geralmente é o lugar onde as cidades começam a ser criadas, aí como o marco zero da cidade. Vimos como funciona o velocímetro, vimos o que é velocidade instantânea e velocidade média, certo? Depois nós começamos a estudar um pouco sobre força, certo? Vimos a dinâmica, que é uma sub-área da mecânica, vimos o que é grandeza, porque existem dois tipos de grandezas na aula passada, grandezas escalares e grandezas vetoriais. vimos o conceito de direção e de sentido na aula passada. vimos o conceito de força, as três forças da natureza, né? Que são a força forte, a força fraca, a força eletromagnética e a força gravitacional. Vimos os dois tipos gerais de força, né? Que é a força de contato e a força de campo. Então, as forças de contato são três, né? Que é a atração, força normal e força de atrito. E a de campo também são três, que são a força gravitacional, elétrica e magnética, certo? E na aula de hoje, nós vamos estudar um pouco sobre a atração gravitacional, certo? Vamos começar. Deixa eu só organizar aqui rapidinho. E agora, para a segunda parte da aula, nós vamos estudar um pouco sobre atração gravitacional, certo? Vocês podem estar aprofundando mais os seus estudos aí no capítulo 6, certo? Primeiro, gostaria de lembrar um pouco essa ideia aqui que a gente tem de gravidade, certo? E nós vamos ver na aula de hoje o que danado é gravidade. Gravidade vai ser um tipo de força. Nós vimos na aula passada que gravidade faz parte das quatro grandezas da natureza, né? Que são força forte, força fraca, eletromagnética e gravidade, certo? E a gravidade vai ser uma força de atração entre dois objetos, certo? Esse aqui é o conceito mais geral de gravidade. Um subtipo também da força de campo. Nós vimos que existem dois grandes tipos de forças. As forças de contato e as forças de campo. As forças de contato são que tipo mesmo? Tração normal e atrito. Já as forças de campo são força gravitacional, força elétrica e força magnética, certo? Na aula de hoje nós vamos estudar a força gravitacional, certo? E a gravidade, ela é postulada a partir de uma lei que é chamada de lei da gravidade universal. que é chamada de lei da gravidade universal. É uma fórmula bem complicadazinha de entender, mas eu vou tentar explicar aqui para vocês da melhor forma possível, certo? Olha, a lei da gravidade universal vai dizer o seguinte. Duas partículas se atracam. com forças cuja intensidade é diretamente proporcional ao produto de suas massas de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado ao quadrado da distância que as cê. Certo? essa aqui é a lei da gravidade universal. Duas partículas se atraem com forças cuja intensidade é diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separam. Ó, bem confuso, né? Confesso a vocês que realmente é bem confuso essa fórmula. Mas é exatamente o que a fórmula diz. Eu vou explicar aqui para vocês agora o que isso significa. A lei da atração gravitacional é essa aqui, ó. Força de atração entre os corpos vezes a constante gravitacional aqui é multiplicada, né? Vocês sabem. Como se tivesse um pontinho aqui invisível. Vezes a massa do corpo 1 multiplicada pela massa do corpo 2 sobre a distância entre esses dois corpos ao quadrado. Ó, duas partículas se atraem com forças cuja intensidade é diretamente proporcional ao produto de suas massas força e massa e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separam. Aqui, ó. Distância ao quadrado aqui, ó. Tá vendo? Massa embaixo a distância ao quadrado. Então a fórmula vai ser força vezes constante gravitacional multiplicado pela massa do corpo 1 vezes a massa do corpo 2 sobre distância ao quadrado. Certo? Vocês sabem que eu já combinei com vocês e que eu não peço prova nem nada cálculo. Certo? Só quero que vocês entendam a fórmula com que ela existe. Aí no ensino médio vocês vão ter que fazer várias e várias contas com essas fórmulas. Certo? Aqui no nono ano quero que vocês vejam essa fórmula aqui e entendam ela. Certo? Relacionado muito à gravidade nós temos o conceito de equilíbrio. O que é equilíbrio na vida de vocês? O que é estar equilibrado é uma pessoa bem equilibrada? E aí? Equilibrado remete ao quê? Remete a pessoas estáveis que estão sempre ali de forma estável. Um dos tipos de equilíbrio é justamente esse. Equilíbrio ex tábua. Certo? O segundo tipo é um inst tábua e o terceiro tipo é um indiferente. um indiferente. indiferente. o segundo tipo é um indiferente. E aí? O equilíbrio O equilíbrio pode ser estável, instável ou indiferente. O equilíbrio estável é quando sempre está em equilíbrio, certo? O instável é quando pode-se sair do equilíbrio e o indiferente é quando não se pode sair do equilíbrio, certo? Nós temos um grande exemplo aí, um bonequinho famoso que eu acho que vocês já viram, que é chamado em algumas regiões de João Teimoso. João Teimoso, certo? Eu não sei como ele é chamado aqui em Pernambuco. João Teimoso, que é um bonequinho extremamente estável aqui, tem muito a ver com o equilíbrio, certo? O João Teimoso, ele tem essa estrutura aqui e mesmo se você só cair, por isso que ele é usado muito aí para o treinador e tal, ele nunca cai, certo? Porque a estrutura dele é circular e ele tem um peso nessa estrutura que faz com que ele esteja sempre em equilíbrio. Então ele é um tipo de equilíbrio indiferente, que não pode sair do equilíbrio, ou seja, que não pode cair, certo? Agora a gente vai falar sobre queda livre. Ó, o que é que é queda livre? É quando o corpo, e aí quem lembra o que é um corpo, corpo é uma fação limitada da matéria, certo? Um corpo sem resistência. E um conceito aqui, que quando eu descobri isso eu fiquei bem besta aí quando eu tenho a ideia de vocês, é que, ó, que não existe no vácuo. Ó, não existe no vácuo diferença na queda dos objetos. Como assim? Quando um corpo cai no ar, aqui para cima da Terra, você lembra que eu falei da resistência do ar, que é uma força que vem de encontro contra a resistência do seu corpo? O ar faz isso, certo? Ele vai contra a resistência do seu corpo. Já aqui no vácuo não existe, os corpos caem ao mesmo tempo, quando eles são jogados, independente do tamanho, do peso, da área, certo? Os corpos caem, tem a mesma queda, certo? Só no ar, por conta da resistência do ar que vai contra o corpo, é que os corpos caem em tempos diferentes, certo? Vamos fazer uma breve revisão aqui de tudo o que a gente viu na aula de hoje. Nós estudamos a atração gravitacional, vimos o que é a gravidade, que é a força de atração entre dois objetos. E vimos a lei da gravidade universal, a fórmula da lei da gravidade universal, os tipos de equilíbrio, equilíbrio estável, instável e indiferente. E o que é queda livre, certo? Muito usado erroneamente em filmes, etc., como Star Wars, que quando as pessoas caem, elas caem em tempos diferentes. E no universo não existe isso, certo? Como, por exemplo, o som também não é propagado no vácuo. Então, nos filmes que são feitos no universo, como Intelestelar, Star Wars, Star Trek, não se deveria ter som quando eles estão no universo, certo? Então, gente, a aula de hoje era isso. Obrigado e até a próxima.